O seu negócio leva os filhos para poder ajudar, aquilo é uma violação. É muito mais do que a gente pensa que acontece no cotidiano da gente. Então a gente precisa de momentos como esse, para escutar o que a população tem a colocar, para que a gente possa levar essas propostas e internalizar elas para a gente, para que a gente possa continuar a corrigir essas distorções. O tempo vai passando e a gente precisa ir amadurecendo e acompanhar a evolução da sociedade. E o passo que nós damos aqui, mais importante, com certeza, no dia de hoje, na construção tem uma sociedade mais equilibrada, feita o que muita gente quer, que seja mais sadia e que mostre mais relatado para a própria população. Esses são os momentos. E talvez, como dito no início, esse talvez seja o momento primoroso na vida de Petrolândia. Muito obrigado. Agradecemos a todas as autoridades, representações, e nesse momento vamos nos fazer a mesa para dar continuidade à proclamação da conferência. Obrigada.